Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mostrar um pouco das novidades aí do Autogestão. Então eu gostaria muito de mostrar primeiro como é que a gente faz para entrar no Autogestão. Dentro do site da Alta, a gente tem uma parte lá de programas, a parte de leite e dentro do leite está lá, o Autogestão. Então eu cliquei no Autogestão, vai abrir exatamente essa página que eu estou agora. Nessa página aqui, pessoal, é importante vocês perceberem que tem um vídeo falando um pouco da importância da reprodução. Não deixem de assistir, eu acho que vai ajudar a entender um pouco mais o que o programa pode ajudar o produtor de leite aí na questão reprodutiva. Tem a parte cadastro, as pessoas que não tem o cadastro, pode fazer. E tem o que é o Autogestão, algumas vantagens, também algumas telas que você vai encontrar nesse programa como um todo. Agora eu vou aqui na parte direto ao sistema, direto ao sistema para entrar no software de fato. Quando eu entrar, vai abrir a parte entrar no Autogestão. Essa aqui é a parte login e senha. Então, dentro do login da senha, você vai digitar o seu e-mail que você cadastrou e a senha que você cadastrou e vai abrir uma aba já direto para você entrar na fazenda. Eu vou pegar uma fazenda de exemplo aqui, só para a gente mostrar algumas telas importantes do sistema. Ao entrar no sistema, então, eu vou escolher no caso aqui uma fazenda para fazer a demonstração e lembrar que como era no Autogestão 1.0, nós estamos chamando esse aqui de 2.0, aqui nós vamos repartir, também tem duas partes, a parte de lançamentos e a parte relatórios. Então, se eu for fazer algum lançamento de algum dado, alguma informação, né, seja cadastrar uma fêmea nova no rebanho, um nascimento, cadastrar um parto ou qualquer inseminação ou diagnóstico, TOC, né. Agora, é importante dizer que nós temos quatro TOCs, né, essa é uma novidade do Autogestão também. Então, não é uma possibilidade de fazer, por exemplo, fazer um DG com 30 dias, a reconfirmação com 60, tem algumas pessoas que fazem dentro da rotina com 150 dias e na secagem. Então, isso vai ser permitido fazer dentro do Autogestão, é uma das novidades aí que a gente traz. Isso é na parte de lançamentos. Mas o que eu quero mostrar hoje é na parte de relatórios. Então, vem aqui em relatórios, a parte de análises, né, que tem vários gráficos aqui, ó, por exemplo, tem distribuição de preenches por DEL, tem distribuição de preenches no serviço, DEL nos serviços, né, tem um intervalo entre serviços, tem a perda de preenches, tem projeção em vacas de lactação, tem taxa de preenches e taxa de serviço e tem a idade no serviço, que é o que eu vou mostrar. A idade no serviço serve para você avaliar as fêmeas, jovens, né, as matrizes jovens aí no Vilhas, né, que estão entrando em idade reprodutiva e eu quero saber como é que está a dispersão disso. Então, a tela aparece em branco, assim, no início, aí todo mundo pensa assim, nossa, tem algum erro? Não, não tem nenhum erro. A questão é que você vai ter que vir aqui na data e colocar a data que você realmente quer avaliar. Então, eu vou avaliar, por exemplo, aqui, ó, avaliação. Eu vou fazer uma avaliação dos animais nascidos no ano de 2020. Então, eu peguei aqui, cliquei em 2020, em janeiro, 1º de janeiro de 2020 e agora eu vou na data final, data de nascimento final e vem aqui 2020, dezembro. Então, 31 de dezembro de 2020. Então, eu peguei todos os animais, eu vou filtrar, né? Peguei todos os animais nascidos no ano de 2020, filtrei com essa data e aí apareceu o gráfico com diversas bolinhas azuis. Embaixo aqui, ó, tem a data de nascimento da fêmea, então mês de nascimento, que está na horizontal aqui, né? E na vertical tem a idade, a primeira e a. Então, a idade, a primeira e a. tá? Então, se eu colocar aqui o cursor em cima de um animal qualquer, de uma bolinha qualquer, vai aparecer lá é a 617. Esse animal 617, ele nasceu em fevereiro de 2020 e foi inseminado em outubro de 2021, né? Então, é 618 dias para o primeiro serviço, né? Então, mostra a dispersão. E eu tive animais que foram inseminados, teve uma aqui que foi inseminada muito jovem, pode até ter sido um erro de lançamento específico da fazenda, que foi inseminada com 137 dias, é muito jovem. Mas vamos pegar umas dentro da normalidade aqui, ó. Uma que foi inseminada com a número 670, foi inseminada com 381 dias, quer dizer, pouco mais de um ano. Então, aí já mostra a dispersão. Tem essa fazenda, tem animais sendo inseminados com mais de 600 dias e tem animais com pouco mais de 380 dias, pouco mais de um ano. Então, isso mostra o seguinte, será que tem oportunidade, né? Na rotina reprodutiva dessa fazenda, será que realmente eu estou tendo uma rotina que privilegia eu inseminar os animais de uma forma mais harmônica em termos de idade? Será que o meu ganho de peso, né? Para liberação e a idade de liberação, ela está compatível aí com a minha rotina reprodutiva? Então, dá para a gente nos questionar sobre diversos manejos, rotinas, né? Dentro da fazenda, ganho de peso, né? Às vezes vai ter que remeter lá na colostragem, né? Na cura de umbigo, para realmente verificar se esses animais não estão adoecendo ou se estão tendo ganho de peso suficiente para chegar numa idade e num peso satisfatórios aí, para ser inseminado, emprenhar e ter a idade, a primeira parte, que é o que a gente quer, dentro de um período ideal. Isso tudo, né? São ferramentas, então, que o Autogestão traz para te ajudar na tomada de decisão, para te ajudar a enxergar como tem sido o seu manejo dentro da propriedade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí